Um homem esfaqueou até à morte a ex-mulher e a filha de 3 anos em Madrid, Espanha, e tentou matar-se em seguida. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira. O alegado agressor já tinha histórico de queixas de maus-tratos e foi absolvido de um processo há dois meses. Espanha acordou em choque com o trágico homicídio de Tatiana Beatriz, a jovem peruana de 25 anos e da filha de apenas 3 anos, que foram esfaqueadas até à morte em Madrid na madrugada desta segunda-feira, vítimas de violência doméstica. Segundo o El País, os vizinhos ouviram os gritos da mulher e da criança e chamaram a polícia e os serviços de emergência para o bairro de Carabanchel, quando já passava da meia-noite. À chegada, os médicos encontraram a mulher na garagem de casa, com ferimentos em várias partes do corpo, provocadas por uma faca e em paragem cardiorrespiratória. Apesar de terem tentado fazer manobras de reanimação, não a conseguiram salvar. No quarto principal da residência, estavam a criança e o pai inconscientes e os médicos tentaram também salvar a menina, que foi esfaqueada no pescoço, mas acabou por não resistir. As autoridades acreditam que o homem de 24 anos esfaqueou a ex-mulher e a filha e tentou suicidar-se a seguir, uma vez que tinha golpes no pescoço. O suspeito foi transportado para o hospital, mas sobreviveu e está agora detido. A Polícia Nacional está a tratar a investigação como um caso de violência de género, uma vez que já havia um histórico de denúncias de maus-tratos. A mulher teve medidas de proteção que foram retiradas há dois meses, depois de o alegado agressor ser absolvido de um processo de violência doméstica. O caso está a provocar uma onda de indignação no país. Só este ano, 96 mulheres já morreram vítimas de agressões provocadas por homens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto